O aparecimento do amigo, indicando que o amigo teria caído no lago quando eles deram ali uma volta numa barcaça, num barco improvisado. Dali a pouco o casal desaparece, não acompanha as buscas, não deu mais notícias e a família ficou sem respostas. O corpo de bombeiros tenta localizar esse corpo. E olha, um esforço muito grande dos homens do corpo de bombeiros na tentativa de localizar o homem, se é que efetivamente ele de fato caiu nesse lago, aqui na cidade de Campinas. Daqui a pouquinho também, todos os detalhes na tela da Band. Desde já, eu agradeço demais o carinho da sua audiência, a sua companhia. Nós vamos fazer o seguinte, rápido intervalo, a gente volta já com muito mais aqui na tela da Band, no nosso Brasil Urgente para Campinas e região. Você não sai daí, rapaz, essa história aí é verdade, é? Ah, é verdade! Meu, daqui a pouco, a história de uma passageira que ficou ferida, porque o banco do ônibus onde ela estava sentada, simplesmente se desprendeu. Vamos para o rápido intervalo, eu volto já com essa história. Você não sai daí, até daqui a pouco.